Jorge Bravo, preciso só passar na frente da turma aqui, tá gravando mesmo? Você vai lá? Vamos lá aqui então. Hugo, boa noite. Gostaria que você avaliasse essa derrota do Vila, né? O que pode representar no contexto da luta pelo acesso. E até, parecida pergunta que eu fiz para o Marquinhos, para você como presidente do Vila, qual é o tamanho da sua frustração depois do primeiro tempo que foi disputado hoje pelo Vila aqui contra o CRB, e depois do segundo tempo, a quantidade de gols perdidos, e acabou culminando na derrota. Mas assim, qual o tamanho da frustração depois? E como explicar também o primeiro tempo, mais uma vez, o Vila fazendo um tempo dos jogos muito ruim. Como é que você avalia isso? Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradeço a Deus aí, sempre. Avaliei, assim, o primeiro tempo nosso foi muito ruim. Muito ruim. E aqui eu uso o microfone, eu falo, é o que eu falo lá dentro. Às vezes tem gente que usa microfone para falar indiretamente para os outros. Não, eu falo lá dentro. Se a gente quer brigar por algo mais, não pode entrar no primeiro tempo daquele jeito. Timoroso. Parecia que nós estávamos ali disputando um amistosão. E esse não é o espírito. E esse não é o espírito que nos trouxe até aqui. Então, nada justifica. Nada, absolutamente nada justifica. Pelo contrário. Nós tínhamos que ter entrada 300 por hora, porque nós tínhamos um período de descanso maior do que o adversário. Então, nada justifica. Dá um sentimento de frustração, de chateação por isso. E aí depois você faz os ajustes no intervalo. Olha só, às vezes você vai para um jogo desse aí no primeiro tempo, nós estamos entrando num momento muito delicado da competição. Muito equilibrado. Hoje o último pode ganhar do primeiro em qualquer momento. Assim como foi o Londrina ganhando de nós, ganhando do Vitória, o que não dá para admitir é a forma como nós entramos. Às vezes você vai para um primeiro tempo competindo, mas às vezes sem dar um chute no gol. Para mim, vamos dizer assim, não que eu vou me dar por satisfeito. Para mim, pelo menos eu não fico com essa chateação. Porque é a bola. Às vezes você não vai encaixar no esquema do adversário. Às vezes um N fatores que às vezes não vai fazer com que ali naquele momento você não tenha supremacinho. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro tempo nosso foi muito ruim. A forma como entrou, péssima. Péssima. Infelizmente, nós não fomos dignos do momento que nós estamos vivendo. Nem da forma como estava o estádio hoje, assim, do torcedor. Torcedor vem aqui, é para ver a gente indo para cima. Indo para cima, competindo. E aí depois terminamos o primeiro tempo dessa forma muito ruim. Não encaixamos o jogo. No marasmo. A 20 km por hora, sendo nós tínhamos que ter entrado a 300. Depois nós fomos no intervalo, houve as correções e voltamos bem no segundo tempo. E aí, meu amigo, se não põe a bola na casinha, não adianta. E aí, você jogando dentro de casa com obrigação, e nós tínhamos a obrigação de ganhar mesmo, você vai ficar vulnerável. Você vai ficar vulnerável. Então, no final do jogo, infelizmente, você tomou o gol. Igual nós tomamos num erro de marcação ali. Falha, infelizmente, bem infantil. Mas vai acontecer isso. Está acontecendo em todos os jogos aí da rodada. O que não dá é para pensarmos o seguinte. Eu não posso ter time no campeonato com 38 pontos, sonhando mais do que a gente. Competindo e acreditando mais do que a gente. Isso não pode. Agora, amigão, é hora... Porque é o seguinte, futebol é igual casamento. Futebol é igual casamento. Você vai conhecer... Casamento, você vai conhecer a sua esposa e a esposa. Vai conhecer o marido depois que casa. E jogador de futebol, você conhece ele quando está nessas horas. Quando perde. Aí você vai conhecer quem que é, quem tem o tutano mesmo. Quem está envolvido no processo, quem está competindo. Porque agora é competição. Nós temos as nossas limitações, mas a competição pode fazer a gente chegar no objetivo. Então, nós continuamos acreditando. E assim nós faremos até enquanto tiver chance matemática. Então, esse é o sentimento que eu tenho. Se o torcedor está frustrado, eu estou mais do que ele. Porque além de torcedor, eu sou uma pessoa que está aqui de forma, vamos dizer assim, abnegada, buscando fazer o melhor. E a gente espera um retorno diferente. Nós não podemos admitir isso aqui de hora alguma da forma como foi. Presidente, a gente vive o dia a dia do clube há muito tempo e a gente sabe o que vocês têm feito nessa direção desde o início do seu mandato. E é claro que eu vou te fazer uma pergunta até um pouco delicada. Depois de uma segunda derrota consecutiva, e ninguém melhor do que o senhor para respondê-la. Que é questão de premiação, questão de salário. Está tudo resolvido, está tudo em dia. Até porque a gente sabe que vocês estão fazendo de tudo o que é possível. Está tudo correndo perfeitamente bem para deixar claro. O negócio é o seguinte. Quando chega nesse momento aí, começa a vir vários factóides aí. O salário está em dia. A premiação já está definida. E é uma premiação muito boa. Muito boa mesmo. Não tem conversa de premiação dentro de grupo para aumentar. Isso porque os caras já têm consciência de que é muito boa. Nós temos nosso bichinho por jogo. Nós temos nosso bichinho quando atinge determinadas mini-metas que a gente tem durante a competição. Então, esse aí não é o problema. O problema é ir lá dentro, ter oportunidade e a gente ser competente e matar o jogo. Então, é ter feito o que fez contra o Mirasol, que fez durante a competição. Então, como eu disse, tem times aí com três, quatro pontos atrás da gente, está sonhando. Aí nós não vamos sonhar? Nós não vamos acreditar? Nós vamos jogar a toalha negativo. Marquinhos tem que fazer os ajustes que têm que ser feitos. As lideranças precisam assumir a liderança. E a gente, do lado de fora, dá o suporte. E nós estamos dando o suporte. Agradecer o torcedor que veio. Pedir desculpa para ele, porque a frustração que ele tem, eu também tive. Fique envergonhado do nosso primeiro tempo. Sem alma. A verdade é essa. Sem alma. E essa não é a característica do nosso time. Eu continuo acreditando e nós vamos reverter isso aí. Presidente, sobre esse momento que o Vila vive, porque se a gente pegar quem está atrás do Vila, o senhor bateu nisso umas duas, três vezes na sua fala, Atlético, CRB, estão vivendo momentos bem melhores. O senhor acredita que esses dois times vão brigar também pelo acesso? São mais dois concorrentes aí na briga? Cara, eu te falo, é... Assim, eu não sei se você tem acompanhado aqui toda vez, eu tenho falado que dos dez, doze primeiros, todo mundo está na briga. Então, assim, com certeza todos estão na briga. E momento é... Momento na bola é 90 minutos. É você que transforma o seu momento. Você está com o momento mal, uma hora você vai ter que engatar um bom momento. Você se vira, ganha a partida e faz, ou você joga para o lado e vai embora. Então, você vai oscilar, da mesma forma como nós saímos daqui, fomos lá, ganhamos do Juventude, que era um concorrente direto. Aí, depois, o Juventude faz bons resultados e depois já está na briga de novo. Aí, empata dentro de casa. A gente perde dentro de casa o campeonato dessa loucura. Então, a gente está centrado. Como eu te disse, pode pegar aí tranquilamente. Isso aí eu tenho falado aí, tem 60 dias no Mino. Do décimo segundo, décimo primeiro, para cima, está todo mundo no bolo. Está todo mundo no bolo. E continua todo mundo no bolo. Agora, nós tivemos a oportunidade de ter matado, não matamos. E, numa falha, num contra-ataque, nós sofremos o gol. E é isso. O futebol é um esporte que não admite isso. Um vai rir, um vai chorar. Não matou, vai morrer. Não tem conversa. Agora, o que me deixa... Isso aí vai acontecer. Vai acontecer em nosso favor. Vai acontecer contra a gente. O que eu não posso admitir é não ter a entrega. Que é a característica que nos trouxe até aqui. Tendo essa possibilidade, estando, inclusive, a três pontos, nesse momento, do segundo lugar da competição. Nós estamos a três pontos do segundo e a dois pontos do quarto lugar. Lá atrás, se nós chegássemos, faltando últimas duas rodadas, que seja faltando uma rodada, faltando a gente a dois pontos do quarto, a gente já está acreditando. Por que agora, faltando doze, nós não vamos acreditar? Não faz sentido. E outra coisa, o Vila Nova está acostumado a reverter coisa ruim. Quantas vezes, de morto, nós ressuscitamos? E vai ser assim, quem sabe seja esse ano. Vamos trabalhar para isso. Agora fica um bando de idiota aí, achando, porque um dia eu falei que nós não temos obrigação de subir, eu abri mão de acesso. Vai ser idiota, meu filho. Eu falei aqui claramente que nós temos condição de subir. Porque, às vezes, não é só dinheiro que determina o seu sucesso. O seu sucesso está atrelado também, talvez até mais é a coração, que foi o que faltou hoje no primeiro tempo, que era o que estava sobrando nessa equipe. Aí o cara pega uma conversa e fica deturpando. Vai me desculpar, cara, mas aí é um idiota. Entendeu? Aí, às vezes, a gente, às vezes eu tomo decisões idiotas aqui dentro, porque eu tenho que tomar. Eu vou falar a verdade para vocês aqui. Eu não tenho meia conversa. Eu fui quinta-feira no treino e falei, não gostei do treino. Não gostei do treino. Achei marasmo. Achei morno o time. Não gostei. E é assim. Agora, meu amigão, é pau na mesa. Não tem conversa. Doze rodadas. Do jeito que está aí, vamos dizer, é um campeonato até atípico, porque se a gente tivesse, no ano passado, a gente com 42 pontos, nós estávamos aí no G4, bonitão ainda. Então, é um campeonato completamente, vamos dizer assim, atípico. Então, agora, é juntar os carros, fazer, tomar decisões aqui dentro que tem que ser tomada. E as pessoas assumiram o compromisso. Assumiram, vamos dizer, a liderança, assumiu o papel. Ralf e o Parede fizeram falta hoje. Justamente nesse quesito. Às vezes, ali, tem que ir, o cara tem que ir, presença de espírito ali dentro. Então, é isso. Hugo, você falou aí, de tomar algumas decisões, daqui para frente, o que ainda dá para ser feito? Salário em dia, bicho bom, como você falou, e outra coisa também. Você falou de ajustes, que são necessários ser feitos. Qual a avaliação que você faz, do trabalho do Marquinhos Santos, até agora? Bom trabalho. Acho que a ideia, que ele tinha, por primeiro tempo, eu acompanho. essa é a diferença, que a gente acompanha. A gente não se baseia no que os outros estão contando para nós, não. Nós estamos lá vendo. Tinha uma proposta para o primeiro tempo que não foi cumprida. Eu tenho que ser sincero. Tinha uma proposta no primeiro tempo que não foi cumprida. e eu acompanho e sei qual era a proposta de jogo. Então, posso falar tranquilamente que quem entrou, a forma como desenhou, não cumprimos o que falou. Vamos lá. Nós estamos em um campeonato onde 20% sobe e 20% cai. Então, vai ter muita gente que vai ter feito tudo certo e que vai ficar de fora. Tem gente que vai fazer coisa muito certa e que vai ficar de fora. Tem gente que vai rasgar dinheiro, queimar de tudo quanto é jeito. Igual nós estamos vendo aí, nós não precisamos falar quem está fazendo. E, às vezes, não vai subir. E, às vezes, não vai subir. E faz parte. E faz parte. Então, é... Agora é ter tranquilidade. Nós sabemos do que o elenco tem condição. Isso nós sabemos. Então, agora é esperar a resposta. Vamos continuar dando suporte, assim como sempre foi. E fazer... Tem que matar o jogo. Tem que matar o jogo. Tem que se cercar de erros que não podem acontecer. O contra-ataque e um erro individual de marcação que não podem acontecer. Nós chegamos no start do campeonato que você não pode errar. Tem que matar. Ou você vai matar ou você vai morrer. Infelizmente, a verdade é essa. Então, sai. Lamento pra caramba. Mas nós não jogamos a toalha de forma alguma. Ixi. Estamos vivos na briga aí. Estamos vivos. E assim como nós passamos por coisas piores aqui. Coisas piores. De viva e morta aqui no Vila, que nós já passamos muitas vezes. E o que tem decisão? Não, certo. Decisão é... Tem que assumir responsabilidade. Entendeu? Então, assim... Eu não posso chegar aqui e falar e desfazer do trabalho desse grupo, não. Porque esse grupo aí está trabalhando pra caralho. Ninguém chega nesse momento com a pontuação dessa aqui. E se eles não estivessem merecendo também? Entendeu? Então, eu não vou desfazer de forma alguma porque são jogadores extremamente profissionais e competitivos. Prefiro acreditar e acredito que hoje foi um acaso. Um primeiro tempífio, assim como foi o do Havaí. Assim como foi também até no jogo do Sampaio Correia. Que se a gente não tivesse achado aquele gol no primeiro tempo, ali no final do primeiro tempo, nós tínhamos tido dificuldade. Então, nós não podemos repetir essas atuações. Nós estamos dentro de casa. Obrigação de vencer. Aí eu falo, aí é obrigação de vencer. Dentro de casa você tem obrigação de vencer. Mas se tudo der errado, você não pode perder. E dentro da obrigação de vencer, amigão, você tem que aproveitar bem do primeiro ao último minuto. Você não pode deixar para fazer o dever de casa no final, não. Hugo, e até para fechar, sobre essa situação, não é a primeira vez evidente que o Vila passa por uma turbulência no ano, mas no campeonato talvez seja. E o torcedor fez de novo uma festa que lota o estádio. Mas pela primeira vez no campeonato, ele questionou o elenco, teve o xingamento que sai chateado, normal. Vem aí a partida em casa contra a Ponte Preta. E lembrando que o Vila ainda tem seis jogos aqui em Goiânia. Você ainda, não só como presidente, mas também sabendo como funciona a torcida na arquibancada, você também ainda continua pedindo esse voto de confiança para que não desista o torcedor? Mas eu vim aqui pedir o voto de confiança, igual também me expus até em rede social, chama o povo e aí eu passo vergonha desse jeito aí. Eu vou pedir voto de confiança. Não, voto de confiança é ganhar ponto. Agora é o seguinte, o que eu falo é porque às vezes é porque o cara isso aí, deixa eu falar, aqui o futebol ele traduz o que é a vida do ser humano. Ele traz aqui para dentro até o que ele é. Ele é um cara, vamos dizer assim, eu tenho certeza que tem gente aqui que está acreditando, tenho certeza que tem gente que está acreditando, tenho certeza, mas tem muita gente que não está acreditando, normal, isso aí às vezes é o perfil de vida do cara, às vezes é aquele cara com baixa resiliência, pode estudar, pode ver, um cara desse aí ele tem algum problema de ordem familiar, às vezes algum trauma, desculpa aí a franqueza, mas é porque, tipo assim, às vezes esse engenho vai ficando com um couro um pouquinho grosso, e aí é a vida do cara, o cara na primeira dificuldade ele baixa a cabeça. Então, voto de confiança, vai lá ganhar a porra do jogo lá e está tudo certo. Entendeu? E aqui, presidente, se for para ter, igual eu falei, agradeço demais, se for para vir, que venha os que estão com pensamento positivo, porque a energia positiva é que vai fazer prevalecer. Então, lamento a forma como foi, tínhamos a obrigação de vencer, e é isso. Ótima entrevista. Muito obrigado, muito obrigado. Ao presidente Hugo Jorge Bravo, valeu presidente, essa coletiva pós-jogo, o Vila perdeu para o CRB, por um a zero a pouco, aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga, e o Vila volta a campo na próxima sexta-feira, estaremos lado a lado com o Vila, na cidade de Itu, o jogo contra o Ituano, na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a gente inclusive, sai um dia antes, na quinta-feira, a gente já rasga para o interior paulista, acompanhando lado a lado o Tigrão, tentando buscar essa reviravolta na Série B do Brasileiro, vem de duas derrotas consecutivas, e terá que vencer o Ituano. O Ituano terá que pagar o pato, nessa sequência da Série B, Hugo Jorge Bravo falando conosco, e informando o Clínica Ato, agora com o Hospital Ato Tempo Integral, em Senador Canedo, Tiago. Perfeito, obrigado então, Paulo Bassad, microfone, emoção, direto do Ané.